Yeah, yeah, midas, yeah, ouro Tudo que toco vira ouro, eu tenho toque de midas Eu tenho toque, eu tenho toque, eu tenho toque de midas Tudo que toco vira ouro, eu tenho toque de midas Eu tenho toque, eu tenho toque, eu tenho toque de midas Tudo que toco vira ouro, eu tenho toque de midas Eu tenho toque, eu tenho toque, eu tenho toque Toque de midas eu tenho Micro tá ligado, que eu me tenho apoiado, tem visto o meu empenho Invisto no legado, nisto eu tô focado, é assim que me entretenho Que me entretenho Que me entretenho Que a atividade aqui não para, repara, nunca parou, sinceridade, visão clara, encara Eu tenho flow, eu tenho flow Tenho toque de midas, duvidas por não tô na mídia Tenho toque de midas Entro com tudo, eu conto de mim, desde mil não iluda-me Louco limite é o seu, mas o mundo me fez do que eu, 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 eu tô tudo E tudo que toque vira ouro, eu tenho toque de midas Eu tenho toque de midas Tudo que toque vira ouro, eu tenho toque de midas Eu tenho toque, eu tenho toque, eu tenho toque de midas Tudo que toque vira ouro, eu tenho toque de midas Eu tenho toque, eu tenho toque Trago o toco que transforma tudo Nós trago o foco, pois não sei tudo Surdo, para quem não percebe isso Não me iludo, isso é bendito Especial, essencial, intemporal Fenomenal, intencional Nada normal Nada normal Criativamente criativa O alumbar só incentiva Cultiva, viva e vai em frente Treinamento, eternamente Sei inteligente Não negligente, vai para frente eloquentemente Sei paciente, eficiente Comodos, com acei Acordos, sem ódios Olhos nos olhos, sem medo Do enredo, levanta a seda que aponta o dedo Não te rendas que eu não me rendo Porque quando há fogos Eu apago os incêndios Eu tenho toque de midas Tudo que toco vira ouro Eu tenho toque de midas Eu tenho toque, eu tenho toque Eu tenho toque de midas Tudo que toco vira ouro Eu tenho toque de midas Eu tenho toque, eu tenho toque Eu tenho toque de midas Tudo que toco vira ouro Eu tenho toque de midas Eu tenho toque de midas J'en... j'enviar Eu tenho toque de midas Eu tenho toque de midas Eu tenho toque de midas